Vai nascer, vai perder, vai morrer, vai descer É setembro, é setembro, é setembro É setembro Soldado buscando sangue, crianças pra matar Banda-a-de-de-de-me-ter É setembro Sem desfile, sem maneira pra se tirar Só poeira e zoique, é setembro É setembro, é setembro, é setembro, é setembro Tentou enquadrar o mundo no código penal Nasce o terrorismo, é setembro Cabeças descerradas, mulheres mestralhadas Meninas desflavadas, é setembro É setembro, é setembro, é setembro, é setembro, é setembro Vai nascer, vai perder, vai morrer, vai descer É setembro, é setembro, é setembro, é setembro Tentou enquadrar o mundo no código penal Nasce o terrorismo, é setembro Cabeças descerradas, mulheres mestralhadas Meninas desflavadas, é setembro É setembro, é setembro, é setembro É setembro, é setembro, é setembro, é setembro É setembro É setembro Obrigado.